Olá, Sr. Presidente, eu queria pedir o senhor a cópia do relatório, eu vou entrar com o referimento, pedir que esse resultado dessa casa pudesse fazer, a cópia do relatório da comissão de inquérito que houve nessa casa com relação à empresa Topmar, que já vou começar a tomar outras atitudes, além do Ministério Público, mas vou tomar outras atitudes, convocar aqui também um requerimento que eu vou convocar aqui, o representante da FIM, Forte Clia, para dar algumas explicações com relação às contratações, porque segundo informações, quando se chega nele, ele alega que tem que procurar alguns colegas, alguns meios políticos, e aí eu tenho a testemunha, porque não veio assim, isso não veio voando e caiu que não. Então, eu quero convocar ele para dar uma explicação como é essas contratações, por onde passam essas contratações, como é que é o RH dessas contratações, porque o recurso humano lá dá... Vereador, pela parte. Essa firma, V. Exª acabou de citar, é a firma de educação? Pois é, vereador, então, quando alguém te procurar, você já pode usar as palavras que eu escrevi hoje. Por quê? A pessoa me procurou e disse para mim, da seguinte palavra, vereador, pelo amor de Deus, me ajuda. Falei, mas de que forma? Aí a pessoa me diz o seguinte, está sendo contratada 66 pessoas para trabalhar numa firma, para prestar serviço à educação, e precisa da indicação de um vereador. Falei, tá, ó, do jeito que você falou comigo, pelo amor de Deus, use o meu nome. Use o meu nome. E ela voltou triste, porque diz para ela o seguinte, vereador, o seu nome, o nome de vereador Celso, e o nome do vereador Ricardo não é aceito. Eu falei, pois é. Então, vereador, você pode ficar despreocupado que o seu nome, o nome de vereador Celso, o nome do vereador Moacir, não é aceito. Então tá bom.